José Reinaldo, casa tudo alagada. Guarda-roupa já no tijolo. Floresta de Lisboa. Fora queira-cara? A CIDADE NO BRASIL O quintal já alagado Aqui não acontecia isso Depois da construção que teve de uma ponte Não fizeram as galerias que suportassem a água da cidade olímpica Ficou assim Alagando a casa dos outros A moça lá do canto A casa dela entrou água Foi bonito Que vem água pra todo lado Foi a condição daquela casa Oi Oi Toda hora Da CIDADE NO BRASIL Tem que filmar Que é pra mandar pra defesa civil Tem que mandar pra defesa civil Repor as coisas dela Olha aí, ó Pode filmar, colega? Pode Olha aí como é que ficou agora com essa ponte feita Como é que vai ficar a situação dessa moradora Sofá estragado Móveis todos estragados A gente vai ter que ficar a tijola Olha aqui Olha Defesa civil Vamos ajudar a gente Não pode ficar assim não Minha casa também alagou Foi toda Bota tijola debaixo disso aí, ó E cadê a CIDADE? A CIDADE saiu Ela foi ir trabalhar O que que ele vai fazer aí? O senhor O senhor não vai cair dentro disso aí? Pelo amor de Deus Olha aí Olha aí Tem um sofá Um sofá ali dentro Eles estão tentando tirar pra passar a água Ei, sai dessa água aí, rapaz Criança até banhando